Música Os animais e as suas histórias Versão Brasileira Merda de Richeres Música Então eu peguei a arma do caçador e bimba atirei nele Obrigado senhor coelho por sua história de arrepiar os pelos Agora eu vou chamar um convívio dado com uma história especial para o programa A gatinha com seu charme de sempre Senhoras e senhores, a caçadora de ratos, campeã nacional gatinha Gatinha de Kansas City Pois é, sou campeã em caça ratos, aliás eu sempre fui Eu lembro muito bem quando era filhotinha A ameaça dos camundongos Lembro como eles reagiam só de ouvir o meu nome Gatinha Kansas City É a gatinha Kansas City Minha infância foi muito feliz e eu cresci rapidamente Ora, não tão rápido Ah, assim está bem melhor Aí eu conheci o maravilhoso Tom Tom Collins era o nome dele Tchauzinho E em seguida veio o Patrick E depois nós nos casamos Ah, não, não, não Nós nos casamos E em seguida veio o pequeno Patrick Os negócios mantinham o Tom muito tempo longe de casa E então eu continuei caçando os ratos E aí aconteceu uma coisa que quase arruinou a minha reputação Como caçadora de ratos Numa bela tartinha eu fui tirar um cochilo com o pequeno Patrick E o tempo passou Eu mal sabia que dentro da casa dos ratos Os roedores estavam bolando um plano maquiabélico O negócio é o seguinte Eu quero que vocês prestem muita atenção Porque isso aqui é muito importante Olha só A gente vai sair daqui E vai pegar a gatinha Kansas City Vocês entenderam? A gente vai seguir Olha só Esse aqui é o mapa da cozinha Aí a gente vai seguir por aqui Cuidado Cuidado isso aqui escorrega Aí a gente vai seguir mais um pouquinho Não esquecendo do lanche Essa aqui é a gata Kansas City Não pode esquecer dela Aí olha só A gente tem que seguir por aqui E aí Olha só Largou o lanche A gente vem por aqui Olha só Isso aí maravilha Agora o mais importante A gente vai pegar um punhal E acabar com o gatinho Patrick Vai ser sopa no mel Maravilha Vai ser moleza mesmo Isso é assassinado A gente vai pegar um punhal Maravilha 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 O que é isso? Para que toda essa barulheira, gata? Escuta aqui, mamãezinha. Um movimento em falso e o seu filhote... E isso aqui também. Olha. E isso também. Olha. E aí? Eu não podia fazer nada. Eu estava nas mãos deles. Lá, 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 lá... Eu acho que o seu filhote... Eu acho que o meu filhote... Eu acho que o meu filhote... O que é que há, meu chapa? Eu acho que o meu filhote... E então eu mostrei aqueles tiabinhos que eles não eram páreo para a gatinha Kansas City. Obrigado, dona gatinha. E como prova de nossa gratidão, nós temos aqui um pouco de presentinho. Uma coisa que a senhora vai gostar. Muito obrigada, senhor Gaguinho. Eu tenho certeza de que vou gostar. Por favor, tire essa coisa daqui. Tire esse bicho horroroso daqui. Eu acho que essa gata está me rolando vocês. E isso é tudo, P-P-Pessoal.